Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. Pra quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Manos. O lixo de hoje, galera, é esse cara aí insano, esse marechal lixo, velho. Um marechal 5 estrelas usando hack, velho. Isso não é novidade, né? Esses caras batente alto estão todos usando hack, velho. É, vamos falar desse cara aí. Esse cara tem 4 VIP, ele tá usando UAU, NORECO e AIMBOT aí na sala. Esse verme maldito, velho. Não tem como nem ele ligar, velho. Ele já dá um 360 aí, ó. Beleza. Esse lixo, velho. Pra que usar hack, velho? O cara chega a usar hack porque ele não sabe jogar, velho. Ele não sabe brincar, velho. Então vamos parar aí um minutinho e reportar esse lixo pra ele perder essa conta aí. Ele tomar vergonha na cara. Olha, velho. Esse lixo aí não tá achando que é carnaval, velho. Tá dando 360, velho. Só pode, velho. Véi, porque você não vai dar a bunda, hack, filha da puta. Lixo. Agora veja aí outro lance aí esse lixo, velho. Esse cone, velho. O marechal precisa de AIMBOT pra jogar, velho. Puta que pariu, velho. Ele de hack ainda morre, velho. Esse lixo. E aí, pra quem não sabe aí, quando o cara dá 360 sim, ele tá usando AIMBOT, beleza? Véi, não vem dizer que é bug do mouse não, porque quando é bug do mouse, o corpo todo do chá vira, dá 360. Aí, quando você tá usando o hack, AIMBOT, só o tronco pra cima dá 360. É isso aí, galera. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixe seu like aí, que ajuda bastante aí. E vão reportar esse lixo aí, beleza? Tchau, tchau, tchau.